A vista posterior do crânio, já estaremos aqui observando primeiro a sutura sagital, que seria esta sutura daqui entre ambos os ossos parietais. E a este nível encontraremos a sutura lampidoida entre o osso occipital e os dois parietais. Veremos mais uma vez aqui a protuberância occipital externa. Aqui a linha nucal superior, que vai mais ou menos em direção ao processo mastóide. Aqui os processos mastóideos nesta vista posterior. E nesta mesma vista posterior, veremos os ângulos da mandíbula. Pela vista posterior da mandíbula, encontraremos aqui as espinhas genianas, que são estas espinhas aqui. Estas espinhas aqui, as espinhas genianas aqui, que seriam quatro. Duas espinhas genianas superiores e duas inferiores aqui. Vemos aqui a presença da fossa gigástrica aqui. Aqui. A fossa gigástrica de um lado e a fossa gigástrica do outro lado aqui. De um lado e do outro lado aqui. Fossa gigástrica. Encontramos também nesta fase medial do corpo, a linha milo-ioidea. Que mais ou menos, veremos aqui, vamos marcar. Mais ou menos estaria aqui a linha milo-ioidea. Essa linha milo-ioidea separando duas fóveas. A fóvea sublingual na parte superior e anterior e a fóvea submandibular na parte inferior e posterior. Vemos também aqui a presença do forame da mandíbula nesta fase medial aqui do ramo da mandíbula. Aqui seria o forame da mandíbula, entrada ao canal da mandíbula. Encontramos que na parte anterior a este forame da mandíbula, e vemos uma espinha, que seria a língula da mandíbula aqui. E aqui também dá para ver um pouco melhor a língula da mandíbula aqui. Vamos tentar aí. A língula da mandíbula aqui. Vemos aqui a presença do suco milo-ioidea aqui. O suco milo-ioidea de um lado. E do outro lado estaria aqui. E finalmente, nesta mesma vista posterior da mandíbula, veremos a tuberosidade peterigoidea aqui. Que seria a inserção do músculo peterigoidea medial.